Olá, vamos fazer mais algumas miniaturas muito fofas? Vamos fazer pãezinhos, olha que gracinha! Vamos começar? Eu vou usar a massa de modelar para fazer os pãezinhos Vou pegar a cor salmão Primeiro nós vamos fazer os mais fáceis Vamos fazer esse pão baguete aqui Tira um pedacinho de massa Vamos enrolar ele aqui Vou tirar um pouquinho, porque eu acho que eu peguei um pouco demais Arredonda a pontinha para ficar bem bonitinha E a hora que você vê que já está desse formato mais ou menos Você coloca em cima de uma superfície plana Porque até secar, ele vai ter que ficar na superfície E dá uma amassadinha de leve Batidinhas com o dedo Até ele ficar Do tamanho e na forma exata que você deseja Depois com o papel Eu vou amassar assim, olha Criando esses cortezinhos fofos que ele tem E aí o nosso pãozinho praticamente já está pronto Depois se você quiser para ele ficar com essa coloração amarronzada Você pode passar um pouquinho de maquiagem marrom nele E aí ele vai ficar fofinho assim Um bom uso para as maquiagens velhas, né? Agora vamos fazer o pão francês Pega um pedacinho de massinha Enrola bem na mão Faz ela ficar mais ou menos Compridinha assim Aí nós vamos colocar ela na superfície plana Dá uma leve batidinha com o dedo Esse pão é bom deixar os cantinhos mais arredondados Pronto Agora eu vou usar esse ferrinho Que é de tirar grampo, né? Da folha Só que você pode usar qualquer coisa que você tenha aí Eu tenho que fazer o desenho que tem, olha No meio do pãozinho É como se fosse um losão dele, né? Aliás É mais ou menos um losão É mais ou menos esse desenho aqui, olha Aí nós vamos fazer pequenos furinhos Você pode usar qualquer coisa pontiaguda que tiver aí E o nosso pãozinho francês já está pronto Agora vamos fazer essa rosquinha Mais um pedacinho de massa Dá uma rodada com ela na mão Para ela ficar bem macia Alonga ela Não muito, porque a rosquinha é gordinha Né? E não tem muita extensão Então é mais ou menos isso aqui Você pode pegar as pontinhas Afinar um pouquinho E aí vai aparecer uma minhoquinha aqui Você vai girar E colar aqui uma embaixo da outra, olha Dá uma leve pressãozinha Para não estragar o modelinho E está aqui a nossa linda rosquinha Vou colocar na superfície plana E pressionar só um pouquinho com o dedo Essa aqui eu fiz um pouquinho mais gordinha Acho que eu vou diminuir ela Para ficar igual a outra, né? Usei muita massa É bem fácil de fazer, ó Pronto Mais ou menos a mesma coisa Vou usar um esmalte branco bem mais claro Daquele que parece o leite do coco Para passar aqui em cima, ó Para fazer como se fosse o creme O creme branco de açúcar do pãozinho Ou da rosquinha no caso, né? Agora nós vamos fazer Esse aqui, que é o pão camarão Mais um pedacinho de massa Para esse eu vou usar um pedacinho Bem pequeno de massa alaranjada Vou misturar Não precisa ficar bem misturado, não Porque eu quero que fique manchado Vou dar uma achatada Dessa maneira Depois vou girar Tá vendo, ó? Tá achatado Não precisa ficar certinho E vou girando Até ficar Com o formato aqui Do pão camarão Vou colocar ele na superfície plana E com o papel Vou fazer aqui duas marquinhas Se você quiser, você pode fazer a marquinha Se não quiser, não precisa, tá? Tem uns que fazem, outros que não Aí tá aqui Agora vamos fazer Essa rosquinha linda aqui Mais um pedaço maior de massa Vou pôr a rosquinha Para vocês darem uma olhadinha Olha como ela é fofa A rosquinha é só alongar aqui Vamos fazer uma cobra Uma cobrinha Uma minhoquinha De massa Tenta deixar ela Mais ou menos Do tamanho Igual assim Toda ela Pronto Tá aqui Você vai pôr do lado assim E vai ver se tá do tamanho Que você quer que ela fique E aí você vai começar a girar, ó Eu dei dois riguinhos Depois eu dou uma pressionadinha Para grudar as pontinhas aqui E vou acertando com a mão Olha que gracinha Muito fofa, né? Agora eu coloco aqui Dou uma leve pressãozinha com o dedo Agora eu vou pegar O vermelho Para fazer as cerejinhas Faço três bolinhas E coloco De lado Nas curvinhas aqui Só que eu posso deixar Mais ou menos Vamos fazer A pintura primeiro Eu vou pintar só Onde eu quero que fique branco Não pinta onde você vai pôr As bolinhas vermelhas Tô pintando só por cima Vai ficar o creminho Vou pintar a pontinha aqui Eu tô usando o esmalte Mais velho, né? A coisa velha a gente pode usar Para artesanato É assim que a gente Faz Agora eu vou pôr as bolinhas Onde eu não coloquei O esmalte Eu vou usar aqui O pontinho Para colocar Porque essas bolinhas Realmente dão um pouco de trabalho Deixa eu tirar ela daqui Vou colocar de novo Aí Bora mais duas Para terminar O nosso esmalte E tá pronto E aí? Gostou do vídeo? Se você gostou Não se esqueça De clicar no sininho No canto dessa tela Para receber mais novidades Se inscreva no canal Porque tem vídeo novo Toda semana E nós estaremos fazendo Sempre essas coisinhas fofas Para você Usando a criatividade Deixa sua foto Posta aí Para a gente ver Como é que ficou E tchau Até o próximo vídeo